A gente vai conhecer um pouco da carreira do novo Procurador-Geral de Justiça. Vamos ver. A quantidade de autoridades na posse do novo chefe do Ministério Público dá bem a ideia da importância do cargo. Estavam no auditório da Assembleia Legislativa o Governador do Estado, o Vice, o Presidente da ALEGO, o Presidente do Tribunal de Justiça e o Prefeito de Goiânia, além de procuradores até de outros estados. Ciro Terra Pérez foi escolhido pelo Governador Ronaldo Caiado dentro de uma lista de três nomes numa votação entre os colegas promotores. Ele substitui a Hilton Weck, que vai para o Escritório de Representação do Ministério Público Goiano, em Brasília. Ciro Terra é paulista de Bebedouro e se formou em Direito, em 1994, na Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo. A primeira do Brasil, fundada ainda por Dom Pedro I, em 1827, junto com outra, em Pernambuco. É uma lenda do ensino jurídico no Brasil. Nada menos que 13 prefeitos de São Paulo, 13 presidentes da República e 45 governadores do Estado estudaram aí. Um ano depois de formado, o Ciro veio para Goiás porque tinha sido aprovado no concurso para o Ministério Público. Aqui ele começou a carreira como promotor substituto em Niquelândia e Rio Verde. Depois foi titular do Ministério Público em Mozarlândia, Ivolândia e Rubiataba. Na capital, atuou no Tribunal do Júri por quase 10 anos. Ainda foi promotor de justiça corregedor, trabalhou na área de infância e juventude, ocupou outros cargos relevantes na Subprocuradoria de Justiça e, por último, era o titular da 96ª Promotoria de Goiânia. O novo Procurador-Geral de Justiça de Goiás fica no cargo até 2025. O novo Procurador-Geral de Justiça de Goiás 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 O novo Procurador-Geral de Justiça de Goiás